Olá, boa noite, meus lindos, minhas lindas! Aqui estou de volta, só que hoje já estou melhorzinha, já estou podendo sentar na cadeira, né? Gente, vocês sabem muito bem o quanto eu gosto de reflexão, né? E eu estava deitadinha hoje, ontem, né? Esses dias que eu fiquei deitada aí, eu fico pensando, né? A gente cria tantas expectativas na vida, criamos tantos sonhos e é isso aí, a vida está indo para ser sonhada, né? A gente precisa desfrutar, né? Cada instante da vida, né? Com sabedoria, com honra, a dádiva que está viva, né? E isso faz muito valer a pena. Então, algumas pessoas não concordam, né? Porque a gente vive a base da expectativa, né? Então, se você deseja muito conquistar algo, né? Não tem por que você desistir, você tem que mais ir em frente. Você tem que ir em frente, né? Enquanto aquilo fizer sentido para você, você tem que ir em frente. Buscar aquilo que você sonha, né? Ninguém é uma ilha, né? Nós somos pessoas que dependemos umas das outras. Nós somos seres humanos que dependemos de outros seres humanos. Quando nós queremos fazer o contrário, ficamos doentes. Nós ficamos doentes, né? Porque a gente não quer depender de ninguém, nada, né? Não quer pedir nada para ninguém. Mas, no final, a gente precisa disso, porque nós não somos mães. Até Deus não fez a gente... Deus não fez a gente para ficar sozinho. Deus nos um companheiro, uma companheira. Se a gente tem uma responsabilidade, né? Hoje, no mundo, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós temos um propósito. Quando nós temos, sim, algo que pode ser retribuído, algo para ajudar alguém, a gente está aqui para ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas ajuda o nosso caminho também. E é interessante, né? Que quando nós precisamos de alguém, né? São poucas as pessoas que estão ali para nos ajudar, né? Eu sempre falo baseado, assim, comigo, né? Eu nunca fui dizer não a ninguém, assim, sabe? Nunca fui dizer não a alguém. Se eu disse não, era porque era não. Mas eu nunca fui dizer não. E, infelizmente, eu não recebi isso de volta. Então, vamos dizer, de 100 pessoas, a gente tirou 5 pessoas. Eu tive 5 pessoas na minha vida inteira que me ajudam, me ajudaram. Quando a gente está sozinho na terra de ninguém, né? Eu falo terra de ninguém porque... Então, eu moro em São Paulo, né? São Paulo é grande. Então, às vezes, eu fico um pouco triste, né? Porque eu olho para as paredes, olho para os lados. Se eu pego o telefone para ligar para alguém, essa pessoa nunca se atende. Eu tenho milhares de amigos, assim, elas nunca estão ali quando eu li. Então, às vezes eu penso que nós somos realmente uma ilha, mas não somos. Então, gente, eu vejo quando eu estou doente, né? Eu não tenho ninguém perto de mim. Eu não tenho ninguém para me ajudar. E aí, a gente acaba se virando com alguns amigos que ainda temos. São poucos os amigos que temos. Então, gente, vamos mudar o nosso jeito de ser. Nós somos uma ilha. Precisamos um dos outros. Precisamos um dos outros. Temos que dividir. Nós estamos em tempos, assim, muito difíceis. E... Achei engraçado, outro dia... Eu estava aqui. Estavam faltando algumas coisas para mim, assim. Aí, de repente, bateu na porta. Aliás, ligado no microfone. Uma vizinha, né? Me perguntando se... Se eu estava precisando de alguma coisa. Se eu importaria da cesta básica que ela tinha para mudar. Aí, eu não tinha açúcar. E... E ela salvou. Ela me salvou. Então, assim, eu estou... Hoje, esse mês, eu tive um tifurado muito grande, né? Por conta de remédios, né? Eu tomo muitas medicações. E... A empresa, o pessoal, o amigo, assim... Eu tenho poucas pessoas que ajudam. Estarem comigo ali. Para... São meus amigos mesmo, assim. Sabe que eu posso dizer que eu pude contar. Mas... Dizentas... Dizentos por cento... São só números. Apenas números. Mas, infelizmente, é assim. A gente não pode esperar nada de ninguém. Então, a gente está aqui. Por alguma noção. Mas, não sabemos ainda qual. Enquanto nós sabemos qual. Vamos em frente. Não desistamos dos nossos sonhos. Das nossas buscas. Nós estamos aqui, sim. Por algo. E nós vamos descobrir. Pelo quê. Então, gente. Vamos ficando por aqui. E... Olhem por mim. Para que eu fique bem. Para que eu fique saudável. Não defenda de tanta gente. Para me ajudar. Muito obrigada. Por que for me acompanhar até aqui. Um grande beijo. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.